Fala, pessoal! Vamos a mais exercício de cálculo, volume 2, de James Stewart, sessão 14.4, exercício número 1. Vamos ao enunciado! Determine uma equação do plano tangente à superfície no ponto especificado. z igual a 3y² menos 2x² mais x. O ponto é 2 menos 1 e menos 3. Bom, para escrever a equação de um plano tangente a uma determinada superfície, vamos utilizar a seguinte equação. z menos z₀, coordenada do ponto, é igual a derivada parcial em relação a x no ponto x₀, coordenada x₀, y₀, vezes x menos a coordenada x₀ do ponto, mais a derivada parcial em relação a y no ponto de coordenada x₀, y₀, que multiplica a variável y menos a coordenada y₀ do ponto. Então, para encontrar a equação do plano tangente, precisamos das derivadas parciais em relação a x e em relação a y e aplicá-la no ponto. Quem são as derivadas parciais? Vamos fazer lá o del z, del x, derivada parcial de z em relação a x, que também é usada na nomenclatura de f₀, vai ser igual. Vamos derivar essa função em relação a x. Derivada de 3y² em relação a x é zero, isso aqui é uma constante. Derivada de menos 2x², tombo 2, então fica menos 4x, subtrai um do expoente. E a derivada de mais x, mais 1. Essa é a derivada genérica dessa função, que é uma função contínua. Então, a gente vai aplicar agora no ponto, ou seja, a coordenada x₀, y₀. Quem é essa coordenada? Aqui temos o x₀, o y₀ e o z₀. Então, a gente vai ter aí que a derivada parcial em relação a x no ponto x₀, y₀, ou seja, em 2 e menos 1, vai ser igual a menos 4 vezes o x, ou seja, o x vale 2, mais 1. Menos 4 vezes 2, menos 8, com mais 1, menos 7. Então, temos a derivada parcial aí em relação a x no ponto especificado. Agora, vamos encontrar, então, a derivada em relação a y. Então, vamos fazer Δz, Δy, que é a representação na nomenclatura, o fy. Vamos ter aí, derivando em relação a y, derivada de 3y², tombo 2, 3 vezes 2, 6, então fica 6y. Derivada de menos 2x², 0, derivada de mais x, 0, lembrando que eu estou derivando em relação a y. Aplicando agora a derivada no ponto especificado, ou seja, o fy no ponto que é 2 para o x e menos 1 para o y, vai ser igual a 6 vezes o valor de y, o valor de y é menos 1, ou seja, menos 6. Agora, substituindo os valores na equação do plano tangente, vamos ter z menos a coordenada z₀. A coordenada z₀ é menos 3, então, menos, menos 3, igual à derivada de x aplicada no ponto, menos 7. menos 7, que multiplica a variável x menos a coordenada x₀. A coordenada x₀ do ponto dado é 2. Aí, vamos ter mais, aí, a derivada parcial aplicada no ponto de y, que deu menos 6. Então, menos 6, que multiplica, aí, y menos y₀, e y menos a coordenada y do ponto, que é menos 1. Agora, simplificando, aqui, vamos ter z menos com menos mais, então, z mais 3, igual a menos 7 vezes x, menos 7x. Aí, menos 7 vezes menos 2, mais 14. Aí, aqui, menos 6 vezes y, menos 6y. Aqui, menos com menos dá mais, e menos 6 vezes mais 1, fica menos 6. Então, deixando aí o z isolado, como o livro apresenta a resposta, vamos ter z igual a menos 7x. x, aí, menos 6y, e juntando os valores constantes, aqui, tem menos 6 com mais 14. A gente tem, aí, mais 8, passo 3 para lá como menos 3, mais 8, menos 3, mais 5, tá? Mais 5. Essa é a equação do plano tangente a essa superfície nesse ponto especificado. Bom, espero que tenham gostado da resolução, e vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!